A dragagem do rio Itajaí-Mirim, ação apontada como necessária para evitar alagamentos na região do Vale do Itajaí, depende da liberação de recursos federais. A informação foi repassada pelo secretário de Estado da Defesa Civil, João Batista Cordeiro Júnior, durante a audiência pública da Comissão de Proteção Civil, realizada nesta segunda-feira, em Itajaí. Existe um recurso empenhado do governo federal, da ordem de 94 milhões de reais, que aproximadamente 4 milhões foi utilizado para fazer os projetos. E esses 90 milhões de reais, depois de se avaliar, se viu que ele não contempla toda a necessidade. Então a gente está solicitando à União que libere esse recurso para a gente fazer a dragagem do rio Itajaí-Mirim e algumas outras estruturas ali, as comportas regulatórias e o que for possível com esse recurso. O debate foi feito a pedido do deputado Coronel Mosselli, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Itajaí, durante as enchentes de 2008 e 2011, ele atuou nas operações de busca e salvamento. Segundo o parlamentar, medidas preventivas, como a dragagem do rio, são fundamentais para evitar mais tragédias. Além de dar vida novamente para o rio, porque tem locais que estão totalmente tomados de água a pé, tem locais que a gente atravessa com água pela cintura, então ele já está considerado um rio morto. E se nós pegarmos e dragarmos ele, além de darmos vida para ele, que é o que é necessário também, ele vai estar amenizando os impactos das cheias que normalmente elas, cedo ou tarde, acabam acontecendo. Pela história da nossa região, porque Itajaí está situado a um metro acima do nível do mar, ele está situado, a gente chama, no leito secundário do rio Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim, porque quando chove muito ele transborda e passa para os lados, que é o leito secundário dele. Então nós temos que tomar medidas para diminuir o impacto para a população. A região do Vale do Itajaí é marcada pelo histórico de alagamentos. A incidência de chuvas mais fortes preocupa os moradores, que temem novas enchentes. Para evitar as cheias dos rios, o governo do estado tem planejado uma série de obras de prevenção. Uma delas é a dragagem do rio Itajaí-Mirim. Essa dragagem consiste na remoção de sedimentos que estão no fundo do rio, como areia, lodo e entulhos. Com a retirada desses detritos, o rio consegue suportar mais vazão de água, evitando as enchentes. Mas, além de dragar o rio, o secretário da Defesa Civil anunciou outros projetos previstos pelo governo do estado para evitar as cheias do Itajaí-Mirim. Existe também o projeto de melhoramento de fluviais com proteção das margens do rio, duas com portas regulatórias, uma bem na foz dele, quando entra no Itajaí-Açu, e uma mais acima, onde iniciou a retificação do rio Itajaí-Mirim. Temos a barragem de Botoverá também, que é uma estrutura que vai ter influência aqui em Itajaí.